A menina nasceu saudável, pouco mais de 3,5 kg. Mas até chegar ao mundo, a história foi bem difícil. Digamos, foi um parto. A médica me examinou e pediu para eu não ir, para ficar em observação. Aí eu fui e fiquei, quando deu duas horas, o médico voltou, outro médico me examinou, falou que eu pude ir embora, que a dor que eu estava sentindo era uma dor de infecção urinária. Na volta para casa, as dores continuaram. A família ficou bastante preocupada. Desesperada, a mãe de Ana Cristina desceu os inúmeros degraus da escadaria do Morro do Jaburu correndo. E a primeira coisa que ela pensou foi pedir ajuda no DPJ de Vitória. Foi aí que entraram em cena sargento Santana e soldado Leonardo. No socorro, no desespero, a menina acabou nascendo na viatura da polícia militar. Uma situação bacana para a gente, emocionante. Mas graças a Deus a criança está bem, a mãe também, Ana Cristina, também está muito bem. E um final feliz nessa ocorrência. Emocionado, né? Eu tenho uma filhinha de um ano e meio. Na hora eu pensei nela e ficou emocionado. E esse dia? Eu tenho um ano e meio, né? O que é isso?